O frio está chegando e o pinhão é uma das delícias da estação. O seu Alcides tem 69 anos, mas muita agilidade e experiência para derrubar as pinhas do alto dos pinheiros da sua propriedade em Bom Jesus. São cerca de 400 árvores que ele mesmo plantou há mais de 30 anos. Aí como tinha uns 4 pés de pinheiro em cima da propriedade, que qual eles nos deram sementes para começar a iniciar o plantio. E daí a gente tomou uma decisão, junto com a família, esposa principalmente, de formar um plantio de pinheiro mesmo, definitivo, para a gente no futuro ter pinhão para a família, para quem nos visitasse, para os parentes e também para os animais que existem na floresta. Ele já chegou a colher mais de 600 quilos de pinhão, mas este ano a safra está bem menor, pois as pinhas estão com bastante falhas. Este ano a produção a gente esperava ter uma produção melhor, boa, porque está muito bem carregado de bochas, de pinha, como se diz, só que não tem grão. Esta pinha aqui dá para perceber que ela está um pouquinho mais dura para rachar, não é que ela esteja verde, ela está madura. Mas olha, então o conhecimento que a gente já tem, dá para perceber que ela está borrachenta, olha quanta falha, onde era para ser pinhão, aqui está as falhas. Este aqui não tem mais volta. Então este aqui é como uma criança que morreu no ventre da mãe, né? Então não tem mais volta, né? Pelo conhecimento que o seu Alcides tem, ele acredita que os fatores climáticos estejam afetando a produção de pinhão. A nossa natureza se degradou muito nesse decorrer dos anos, né? Os agrotóxicos estão prejudicando, a transgenia desenvolvida em laboratório está prejudicando, com certeza, né? O aquecimento global, creio que seja a farta do frio, a geada mais frequente que era anos atrás, né? Isto aqui era muito frio primeiro e hoje passa o inverno aqui que a gente passou o inverno quase sem se cobrir com uma corchoada. Então, farta geada um pouco, né? Nessa época, a venda de pinhão funciona como uma renda extra para a família. Agora o preço está em torno de R$ 7,00 o quilo, mas pode aumentar. Olha, a gente não é a favor de aumentar o preço, né? Mas o preço que está aqui na região, Ouro Verde, Bom Jesus, está em torno de R$ 7,00 o quilo, né? Claro que a tendência até pode aumentar, né? Por devido à escassez, né? E dentre as várias formas de se preparar essa semente, a mais tradicional é assim, ó, sapecado na chapa do fogão a lenha, igual a dona Fátima preparou aqui pra gente. Nós vamos provar um agora, vamos ver. Está quentinho, olha. Muito bom, delicioso. Ah, de manhã, todos os dias, a gente prepara o pinhão na chapa. A maior parte é na chapa, e se não, a gente faz cozido e tudo, mas de manhã é sagrado, o pinhão na chapa e a chaleira de água pro chimarrão, né? E quando reúne as crianças, os netos, aí sai mais pinhão na chapa e até nas grimpa. Mas a colheita está apenas no início. Ainda vem muito pinhão por aí para comer junto da família e dos amigos. E aí